Vamos seguir para músicas um bocadinho mais encontráveis no EP. Quem souber pode contar. O meu coração não me deixa ter mistérios. Está a ver uns olhinhos, o sol tem-se em refrigério. Às vezes um som em murmúrio ternurento, doce sonata que canta só o cinza. Estou um velho piano que ninguém quer afinar. Sou um canal enorme que querem jogar o mais. Estou com essas vias que tenho tanto pra dar. O meu coração leva sempre o melhor caminho. Faz-me saltar a mesmas vezes sem conta nem fim. Faz-me olhar tempos e duas coisas sem igual. E quer não vos demonstra corrigir o que fez mal. Já sei, és um piano que ninguém quer afinar. Cadê o enorme que pertence ao fundo do mar. Ninguém te quer olhar. É porque eu vou sempre a queixar. Sinto que há nossas vias que há tanto para escutar. Mais do que eu queria. Eu sou um escombeiro. Se vir ao gelo. Dar-me a outra alegria. Só que ponho os pés pelas mãos e volto a tropeçar. No coro que dentro de mim persiste a cantar. Sou um piano velho, meu, mas como é o fã. Orquestras e zonias que fermentam até ser meu. E vejo agora. Sonho humano, venho só. E se enojeceu o meu coração. Meu amor, só mais um lugar. Meu amor.